Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente Lembrando que a gente tem vídeo todo dia no canal, é 18 e 19 a área de Brasília Compartilhe, se inscreva no canal, a gente tenta trazer conteúdo todo dia diferente, conteúdo legal, conteúdo interessante para vocês E é isso pessoal, hoje a gente está com uma caminhonete aqui da V8 Veículos, tudo bem? Nossa, que trem chique, nunca gravei uma dessa aqui E é o seguinte pessoal, aqui em Campo Grande é assim, a gente fica olhando as caminhonetes, passa um trem chique aqui, passa o trem chique aqui Campo Grande é a capital da caminhonete, que grande laser linda, linda mesmo, vou até falar com ele para gravar, ele parou ali embaixo Bom, mas hoje pessoal a gente está mais uma vez com uma caminhonete incrível, e aconteceu um fato muito interessante Cheguei na V8 Veículos, o Telso me ligou e falou, Rafa vem aqui gravar uma caminhonete Cheguei lá, chegou um rapaz, foi olhar duas caminhonetes, já ficou com ela, ou seja, agora, estava gravando E ia falar que está à venda, já não está mais, essa caminhonete está vendida, até um abraço para o proprietário Que é de Maracajú, que cedeu para gravar, porque a caminhonete não é mais da V8, ele deixou gravar Então, obrigado demais aí pela parceria, um abraço, vou até colar o adesivo aqui do Race67 E olha só pessoal, olha essa F1000, F1000 XLT 97, estilo americano, vou falar já tudo que ela tem Então, eu estou muito feliz, porque o cara deixou eu gravar ela, né, porque se ele fosse um cara mais sistemático Eu poderia não deixar e tudo bem, né, mas a gente está aqui com ela, vamos dar um rolezinho nela, que será a parte 2 do vídeo Vamos mostrar ela primeiro aqui para vocês em detalhes, cara, uma cor diferente, ficou da hora demais, né O branco, tradicional branco, meio pérola, né, e um marrom, cara, um marrom perolizado, a coisa mais linda do mundo Em duas cores, né, ficou muito da hora a caminhonete, estava até conversando com o proprietário Ele já até pegou meu número para ver se eu ajudo ele a fazer algumas coisas, né, algumas ideias e tal E com certeza eu ajudarei, mas vamos falar dela Cara, roda, aro 16, linda demais, já com offset, né, ó, com as aletas, as pontas aqui cromadas Tampa cromada da Ford, também os parafusos cromados Caixa de roda com aquele velho friso cromado também, que é marca registrada da V8 Veículos Pneu 285, tá, 75, zero bala, durable, 000 bala E essa caminhonete, ela é muito rica em detalhes e eu vou, vocês estão vendo no vídeo, né Todos os detalhes cromados, né, que tipo a grade dela já vem cromada, mas é com o para-choque cromado dianteiro Uma coisa legal que eles fazem é colocar esse spoiler dianteiro aqui, né, é bem da hora E isso aqui que eu me esqueço do nome sempre, olha o João ali, vai vir aqui, olha o João É o Locatelli, isso aqui é uma coisa bem legal que eles colocam na americana, às vezes o João vai até saber, vou pedir para ele me ajudar É tipo um bumper, sabe, um front bumper, bem legal Retrovisor americano Retrovisor americano cromadinho Estribo bule, da hora demais Ó Os abridores cromadinhos Bom dia, meu amigo, como é que você está? Bom demais Para aí, tá com tera aí? Tá com tera? Não? Para aí Vai no aniversário agora? Eu vou terminar de gravar ela aqui, ó Bonita, né? Acabou de vender, cara Cheguei lá, o guri de Maracajú foi pegar outra Ó, lá da V8 Foi pegar outra, falou, não, vou ficar com essa aqui Ó, emblemas Texas Edition aqui, ó Rapaz, para o João gostar é porque ela é bonita mesmo, velho, ela ficou bem feita Anteninha tudo cromadinha Originalzinha De motor, sim Não, cara, acho que não Não é Ó Foi falar nisso O motor dela é o motor Maxon, tá, pessoal? O motor aí, o HSD, né? Que é um motor bom, sim, tá? Tem gente que fala que não é Mas ele é um motor bom, sim Ele é um motor muito bom É só cuidar Tem relatos de gente aí que já rodou mais de 600 mil quilômetros no meu canal E com motor Maxon desse Nunca teve problema As lanternas americanas Muito da capota marítima Protetor de caçamba, tá? É... Os emblemas Ford Vocês podem ver que ela é muito rica A V8 faz isso Ela é da hora demais É bem rica em detalhes Tipo assim O... O... Eles conseguem brincar com cromado Branco, marrom, bem legal Brake light Ó Tudo... Não, mas ela é... Ela é Maxim O motor dela é HSD É 97 É Ficou bonita essa interna, né? Não, mas o motor... Eu falo assim, o motor é original Não tem preparação Não, não Não tem preparação Bonita, né? Diferente É a alavanca do câmbio, né? Não, esse é a alavanca de quem tira a racha Cara, a caminhonete é bonita, velho Jôzinho Obrigado, tá? Vai lá Ficou com Deus Essa semana a gente se fala Ó Legal dela também Olha só Toda interna dela Com couro É... Eu esqueço o nome dessa costura aqui Eu esqueço o nome dessa costura aqui Tipo assim É... É... Não sei Cara, eu esqueci o nome dessa costura Eu tenho uma costura específica Rapaz, essa rama do João Tá linda demais, velho Deixa só ele... Deixa ele sair Olha lá Meu Deus, meu Deus do céu O que que é isso? Linda demais essa rama Isso é louco Pessoal, então A costura dela É... Tracejada e tal Ó, eu esqueci o nome De acho Mas com terra cota Bem legal É... Ó Tipo um aço escovado aqui, tá? Então vidros funcionando Tudo bonitinho aqui também Tipo um carpete marrom Vocês vê que eles brincam com marrom E não estragam o carro Não ficam feio Olha o teto desse carro A... O capricho Todo almofadado Para sol aqui Volante lote, né? Tudo funcionando bonitinho aqui, ó A pressão da turbina Temperatura do óleo Combustível Temperatura do motor, né? Olha aqui RPM Olha a alavanca aqui da hora Ar-condicionado Cara, caminhonete Impecável Impecável Motor dela É o motor aí Né? Que é o... O... O Maxion Que eu já falei Porta-copy Não tinha visto Acabei de ver Vamos ligar ela Que eu tenho certeza Que vocês vão querer ver O barulhão dela Opa Tô com a chave da D20 Pra ligar E não vai ligar nunca Vou ligar ela aqui Pra vocês Ó Escapezinho direto O João esqueceu o isqueiro dele Vamos ver se ela tá erguida Me parece que não Me parece que não Tudo novinho É da hora Muito legal Muito bonita Linda, linda demais É lindona Escapezão direto Ó Ó o barulhão E o legal Dessa turbina Que eles conseguem fazer Elas ficam um piadinho Mas não é um piado enjoativo É um piado gostoso De escutar Bem, bem legal Ó o escape Tá saindo também Ali ele Tá saindo Ali ó Cara Que caminhonete Linda Que caminhonete Massa Parabéns ao proprietário Parabéns Eu acho muito bonito Esse Esse Retrovisor americano Dá uma cara Diferente Pro carro Bora dar um rolezinho Nela E aí eu vou mostrar Pra vocês Ela em detalhes É A gente dirigindo Carpetado Aqui Olha só o capricho Muito, muito legal Muito da hora Ó o sonzinho Que eu tava vendo Agora que eu vi Que o sonzinho Painel, né Eles pintaram Da cor marrom Do carro O proprietário Diz que quer colocar Uma caixa box Aqui ó Fica da hora Também Uma caixão na box Aqui fica bem legal Ficaria diferente, né Uma caixa box Ali Eu já vi gente Colocando uma caixa box Aqui E a partir daqui Colocando capota marítima Também fica legal Outra coisa Que ficaria legal Na minha opinião Na minha, tá Pintar Pintar Essa parte Aqui ó A parte de cima Só da cabine Aqui ó Pintar ela Do mesmo marrom Aqui Eu acho Que ficaria legal Eu faria Esse friso Aqui ó Que a turma Da V8 Faz também Fica muito diferente Na caixa de roda Também Ela fica muito gringa Fica muito legal O projeto Não é um projeto Espalhafatoso Um projeto Na minha vida Eu gostei Demais 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 Então espero que vocês tenham gostado Do Race 67 Fiquem com Deus Bora Dar um rolezinho nela Que eu sei que é o que vocês querem ver E ver se essa caminhonete é boa mesmo Fechou? Aquele abraço pessoal Fique com Deus Se inscreva no canal Vídeo todo dia Participe do nosso Sorteio da Devintona Devintona vai ser aí Sorteada Tudo no site Bonitinho É só clicar Que vai te direcionar pro site Já vendemos aí Oitocentos números Graças a Deus Estamos caminhando já Do meio pro final Da nossa Do nosso sorteio A nossa Devint pode ser sua Quem sabe futuramente A gente não faz um projeto desse Pra ser de vocês também Race 67 Fiquem com Deus Aquele abraço